Menina linda Fica sozinho, não vale a pena A vida é curta, menina linda Olhe pra lua, que vem surgindo Não fique triste, menina linda Por mais que eu tente, eu não consigo Tirar da mente, teu rosto amigo Quero que saibas, menina linda Que eu te adoro, menina linda Não vai embora, é cedo ainda Pois não é hora, menina linda Ter um sorriso, não diga nada Não é preciso, menina linda Quero teu beijo, menina linda Eu te desejo, menina linda Eu já fiz tudo, mas não esqueço Sem teu carinho, sofro e padeço Fica sozinho, não vale a pena A vida é curta, menina linda Olhe pra lua, que vem surgindo Não fique triste, menina linda Não fique triste, menina linda Por mais que eu tente, eu não consigo Tirar da mente, teu rosto amigo Quero que saibas, menina linda Eu te adoro, menina linda Não vai embora, é cedo ainda Pois não é hora, menina linda Ter um sorriso, não diga nada Não é preciso, menina linda Ei!